Olá, meus irmãos! Boa noite à Santa Paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Voltei! Tivemos uma live poderosa às nove da noite, né? E agora eu retorno para fazer a oração da meia-noite junto com vocês. E nós vamos também fazer a oração da transformação aqui nos pedidos que estão nesse elemento que representa o sangue poderoso de Jesus, tá? Manda o pedido, como todo mundo está fazendo. Coloca o primeiro nome e a área da vida que você precisa que seja transformada. Manda que eu vou anotar e vou colocar aqui dentro, tá bom? E lembrando, amados, que agora o ponteiro virou meia-noite e alguma coisa aí, hoje tem monte. Você já mandou a foto? Ainda dá tempo. Até uma meia-noite, umas dez da manhã, acho que dá tempo, tá? Manda a foto, manda a foto da pessoa que você precisa que seja curada, liberta de vícios e assim por diante, tá bom? Eu tenho certeza que esse monte vai ser extraordinário. Estou sentindo que vai ser uma benção maravilhosa. e você não pode perder, não pode ficar de fora, tá bom? Ó, compartilhe aí. Você pode fazer isso? Compartilhe agora em redes sociais e WhatsApp, que vai abençoar a noite dessas pessoas, tá? E não se esqueça de deixar o like. É muito, muito importante que você deixe o like, tá? E na hora que você for se inscrever no canal, tem que clicar no sininho, no sininho e na palavra todas, pra estar inscrito corretamente, né? E receber as notificações. Vou deixar uma palavra aqui, pra aqueles que sentem que tem benção chegando na sua vida. Presta atenção, ó. Salmos 15. Quem habitará, quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? Aí Deus responde, O que vive com integridade pratica justiça e de coração fala a verdade e não de fama com sua língua não faz o mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível e reproba, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrava. O que não empresta o dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado. Ou seja, a integridade, né, amado? Que Jó manteve intacto, né? Com as mãos limpas, coração limpo, integridade, não faz o mal ao próximo, não aceita aquilo que não pertence a ele, aquele que anda corretamente. Esses não serão abalados e serão honrados. Tô te entregando essa palavra pra você, essa palavra de Deus, porque certamente bênçãos vão chegar na sua vida por esses dias. Esteja dessa forma. Vai lá no Salmos 15 e medita. É assim que você tem que estar. e a bênção vai encontrar você. Tá bom? Vamos fazer um clamor agora, por favor. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Deus, os pedidos que estão aqui dentro, que haja uma transformação nesse casamento, uma transformação na vida financeira, na saúde. Arranca os vícios que aqui foram escritos, Pai. os problemas que estão travando a vida financeira dessa pessoa, a vida sentimental. Todos os pedidos que estão aqui dentro, recebam unção e poder, que sejam transformados. Abençoa, Pai, eu te peço. Abençoe também as fotos que serão levadas ao monte, meu Deus. Que haja uma mudança maravilhosa. Abençoa poderosamente, eu te peço, o nosso dia. Que seja um dia lindo e abençoa a nossa noite de sono, Pai. Que venhamos dormir e sonhar com a Tua promessa e que tudo venha dar certo, eu te peço. Abençoa o copo com água de todos, quem beber seja curado, livre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga Amém. Graças a Deus, que Deus maravilhoso é esse nosso. Beba a sua água. Glória a Deus. Que maravilha, né? É, veja a hora de estar lá no monte clamando e vendo as mensagens de vocês passando aqui, ó. Tá? Avisa todo mundo que tem monte amanhã e vai ser uma bênção. Ó, amo vocês. Durmam com Jesus e não se preocupe. Ele está cuidando de tudo. Manda um pedido pra eu colocar aqui no elemento, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.